Baianil do Forró, no volume 1 Olho da janela e não te vejo Sinto tanta falta de você Ainda sinto o gosto dos teus beijos Juro eu não consigo te esquecer É que eu te amo demais Só você me faz viver Solidão é ser a tempestade Não suporto mais a solidão Volta meu amor, estou sozinho Jogador no chão Eu não te fiz nenhuma maldade Volta meu amor, me dá na mão Se te magoei não sei porquê Não vivo sem você Você é minha paixão Oh, paixão Baianil do Forró, mandando aquele abraço Pra aquela galera Valeu! Simbora Gilmar Rodrigues Baianil do Forró, no volume 1 Olho da janela e não te vejo Sinto tanta falta de você Ainda sinto o gosto dos teus beijos Juro eu não consigo te esquecer É que eu te amo demais É que eu te amo demais Só você me faz viver Solidão é ser a tempestade Nosso ponto mais a solidão Volta meu amor, estou sozinho Jogador no chão Eu não te fiz nenhuma maldade Volta meu amor, me dá na mão Se te magoei não sei porquê Não vivo sem você Você é minha paixão Jogador no chão Oi, e essa vai pra todos os botequeiros Do Brasil, da Bahia e de Minas Gerais Baianil do Forró, no volume 1 Hoje eu vou pro boteque Eu vou, eu vou Hoje eu vou mexer a cara Um pau quebrou lá em casa Um pau quebrou lá em casa Um pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteque Eu vou, eu vou, hoje eu vou Hoje eu vou mexer a cara Um pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Ela já desconfiava Eu estava te enganando Eu estava te enganando Revirou as minhas coisas Minha roupa Minha roupa tá cheirando Ligou o computador Ligou o computador E entrou na internet Revirou o meu notebook O WhatsApp, o Facebook E descobriu a piriguete Hoje eu vou pro boteque Hoje eu vou pro boteque Eu vou, eu vou Hoje eu vou mexer a cara Um pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteque Eu vou, eu vou, hoje eu vou Mexer a cara Um pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteque Eu vou, eu vou Hoje eu vou mexer a cara Um pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteque Eu vou, eu vou Hoje eu vou mexer a cara Um pau quebrou lá em casa Hoje eu vou pro boteque Dessa vez nós dois separa Ela já desconfiava Eu estava te enganando Revirou as minhas coisas Minha roupa tá cheirando Ligou o computador E entrou na internet Revirou meu notebook O WhatsApp e o Facebook E descobriu a piriguete Hoje eu vou pro boteque Hoje eu vou pro boteque Eu vou, eu vou, hoje eu vou Encher a cara O pau quebrou lá em casa 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 Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteque Hoje eu vou pro boteque Eu vou, eu vou, hoje eu vou Encher a cara O pau quebrou lá em casa O pau quebrou lá em casa O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Dessa vez nós dois separa O pau quebrou lá em casa O pau quebrou lá em casa Eu vou, hoje eu vou te separar E esta música é especial, ao grande amor da minha vida Silene, simbora, sofoneiro Baianinho do rock, no volume Quando fico longe de você, faz a saudade com vontade de te ver Quando estou perto de você, fico te olhando sem coragem pra dizer Quando você chega de massinho, faz o carinho que me vai perder o tom Sou louco pelo mel da sua boca, Silene linda, você tem um jeito bom Silene, eu vim aqui pra te dizer, que sou apaixonado por você Silene, eu vim aqui pra te dizer, que sou apaixonado por você Silene, eu vim aqui pra te dizer, que sou apaixonado por você Silene, eu vim aqui pra te dizer, que sou apaixonado por você Quando fico longe de você, faz a saudade com vontade de te ver Quando estou perto de você, fico te olhando sem coragem pra dizer Quando você chega de massinho, faz o carinho que me vai perder o tom Sou louco pelo mel da sua boca, Silene linda, você tem um jeito bom Silene, eu vim aqui pra te dizer, que sou apaixonado por você Silene, eu vim aqui pra te dizer, que sou apaixonado por você Silene, eu vim aqui pra te dizer, que sou apaixonado por você Silene, eu vim aqui pra te dizer, que sou apaixonado por você Silene, eu vim aqui pra te dizer, que sou apaixonado por você Silene, eu vim aqui pra te dizer, que sou apaixonado por você O chifone, o chifone, é o bairro do forró, ao vivo, valeu! O chifone, o chifone, é o bairro do forró, ao vivo, valeu! Hoje eu vou na sua casa, me espere no portão Coração desarrumado, com tal de solidão Juro que me arrependi, falta você perdoar Não aguento esta saudade, que este amor vai me matar Sou passarinho que voa, querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite, bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo, nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo, se você ama, perdoa Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão, coração desarrumado Conta de solidão, juro que me arrependi Falta você perdoar, não aguento esta saudade Que este amor vai me matar, que este amor vai me matar Sou passarinho que voa, querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite, bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo, nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo, se você ama, perdoa Vê se não briga comigo, se você ama, perdoa Oh, paixão É o baianinho do forró, ao vivo Balão, simbora, Jumar Rodrigues Baianinho do forró, no volume A toga não sai na rua, a sonha rapaziada Seu rebolado é igual uma toga mal matada Ela usa saia com outra, ela arrasa, ela detona E o povo grita em coro, ela é mesmo um tesouro A danada é gostosona Ela faz pobre bebê, faz rico ficar na lona Ela inteiro fica maluco e rasga sua sanfona A miséria de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo, eu já amarrei o fogo Por causa da gostosona Mulherada lá no bairro, morre de ciúme dela Casadas estão unidas para dar um poro nela Eu que tô desimpedido, meu coração tá sem dona Eu quero é subir no trono, tô doido pra ser o dono Do corpo da gostosona Ela faz pobre bebê, faz rico ficar na lona O ganho inteiro fica maluco e rasga sua sanfona A miséria de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo, eu já amarrei o fogo Por causa da gostosona Baianil do forró No volume Pois a linda, famosa Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de safada E fazer amor Fazer amor Fazer amor Pois a linda, famosa Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de safada E fazer amor E fazer amor Fazer amor Fazer amor Um beijo Por que você me trai? Oh Samara Oh Samara Oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? É o baianinho do forró, ao vivo, balança o foneiro Baianinho do forró, no volume Pois a linda, famosa Samara Deixa bater na sua cara E te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Pois a linda, famosa Samara Deixa bater na sua cara E te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Um beijo ardente Olhar de serpente A Samara traz Você não quer mais A Samara traz Um beijo ardente Olhar de serpente Você não quer mais A Samara traz Você não quer mais Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Manda um alô O nosso forrozeiro O clone do Amado Baianil do Forró No volume Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém O coração no sufoco De amor quase louco Espere e ela não vem E toda noite é assim Ela nem lembra de mim Eu sozinho nesta casa Solidão me arrasa A vida tá tão ruim Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate um toco Bate a luna e vira burro empacado Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona E quando ele se apaixona Vai levantar acampamento E a favor do vento Buscar outra paixão Mas ele se apaixona Mas ele se apaixona Bate um toco Bate um toco Bate um toco Bate a luna e vira burro empacado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Bate um toco Bate um toco E quando ele se apaixona Eu quase entrava na alma fria Ana Maria Tinha dono e nem sabia Mas quem diria Pra bem dizer Foi sem querer Mas terminou em confusão A solução Foi confundir o coração Aí então Fiquei na vida de ilusão Agora Deus Ana Maria Deus te guarde Para o amor No céu Santa Maria Aqui na terra O seu amor Ana Maria Como eu queria Dar outro beijo Matar o meu desejo Ai como eu queria Ana Maria Quanta alegria Do seu querer Beijar na sua boca E ser de você Eu dei um beijo Eu dei um beijo Eu beijei Ana Maria Por causa disso Eu quase entrava numa fria Ana Maria Tinha dono e nem sabia Mas quem diria Pra bem dizer Foi sem querer Mas terminou em confusão A solução Foi confundir o coração Aí então Fiquei na vida de ilusão Agora Deus Ana Maria Deus te guarde Para o amor No céu Santa Maria Aqui na terra O seu amor Ana Maria Ana Maria Como eu queria Ana Maria Como eu queria Como eu queria O seu amor O seu amor O seu amor O seu amor Simbora E essa vai Especialmente Ao seu orino Dona Alice Um abraço Valeu Valeu Baia Rio Do Forró No Volúvio As mocinhas Para dançar Cola Vim aqui Vim aqui só pra te ver Não é sede Não é nada Morena Vim aqui só pra te ver Embora seu pai não queira Que eu me case Que eu me case com você Embora seu pai não queira Que eu me case com você Eu te levo pra Bahia Moreninha Lá eu caso com você Eu te levo pra Bahia Moreninha Lá eu caso com você Baianinho do Forró No Volúvio As mocinhas da cidade São bonita e dançam bem Eu nasci uma vez com uma Moreninha Já fiquei querendo bem Eu nasci uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem Sequestrar o Ton, sequestrar o Ton, o Ton é meu amigo Eu vou pagar o resgate, vou pagar o resgate do seu Ton querido Eu não quero polícia pelo meio, o homem é perigoso E se matar o Ton, se matar o Ton, não vou comer gostoso Eu não quero polícia pelo meio, o homem é perigoso E se matar o Ton, se matar o Ton, não vou comer gostoso Libera o tom que eu te dou desconto Sequestrar o tom, sequestrar o tom, o tom é meu amigo Eu vou pagar o resgate, vou pagar o resgate do seu tom querido Eu não quero polícia pelo meio, que os homens perigosos E se matar o tom, se matar o tom, não vou comer gostoso Eu não quero polícia pelo meio, que os homens perigosos E se matar o tom, se matar o tom, não vou comer gostoso Libera o tom que eu te dou desconto Libera o tom que eu te dou desconto Libera o tom que eu te dou desconto Pai Anil do Forró Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palmas duas vezes só para agitar Bate a mão no joelhinho, pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palmas duas vezes só para agitar Bate a mão no joelhinho, pode rebolar Bate palmas, mexe a bundinha 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 Faz manivelar Bate palmas, mexe a bundinha Bate, pão, mexa a bundinha, bate, pão, mexa a bundinha E solta o grito E essa vai dar todas as gatinhas do Brasil Especialmente os vilões, valeu! É o Baianinho do Forró, ouviu? Baianinho do Forró, no volume 1 Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palmas duas vezes só para ajeitar Bate a mão no joelhinho, pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palmas duas vezes só para ajeitar Bate a mão no joelhinho, pode rebolar Bate palmas, mexa a bundinha Bate palmas, mexa a bundinha Bate palmas, mexa a bundinha Faz manivelar Bate palmas, mexa a bundinha Bate palmas, mexa a bundinha Bate palmas, mexa a bundinha E soltou, gritou Bate palmas, mexa a bundinha 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 Valeu! Vem comigo que eu vou te ensinar Você vai te salir na terra Para o melhor E essa música é pra todos os parceiros do Brasil Que tem a mulher bonita, se mora na sua fone Toda vez que vê o namorado sai Ela vai ficar como outro rapaz Na rua onde mora todo mundo já comenta Essa gatinha é uma pimenta Ela vai ficar como outro rapaz Ela não se satisfaz, ela quer muito mais E o seu namorado quando passa na sua Todo mundo grita no meio da rua Olha o chifrudo, ela sai com todo mundo Olha o chifrudo, ela sai com todo mundo Esse homem é cego, só ele que não vê Acho que ele gosta dela mesmo pra valer Ele vai no shopping com ela passear Ele dá dinheiro pra ela gastar E até na festa quando ele está Ela olha pra o outro e começa a piscar E a galera da festa tá doidinha pra contar Então jogue a mão pra cima Começa a gritar Olha o chifrudo, ela sai com todo mundo Olha o chifrudo, ela sai com todo mundo Se liga meu irmão, no que eu vou lhe falar Preste muita atenção, não pare de escutar A mulherada gosta de carinho, de abraço e de beijo E de namorar, tem que ter paixão Tem que ter amor, tem que levá-la Aonde você for, cuidado, cuidado Pra não vacilar, senão este grito Você vai escutar Olha o chifrudo, ela sai com todo mundo Olha o chifrudo, ela sai com todo mundo E quem tiver apaixonado Canta com o baianinho do forró Baianinho do forró No volume 1 Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto a marca E o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do teu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor Nem aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Faz um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora Desta casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Fazia uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Era como folha seca E vai onde o vento quer Enganei quando me disse Tenho uma mulher Fazia uma tarde tão triste Quando ela chegou Essa é pros apaixonados Juntos com o baianinho do forró Baianinho do forró No volume Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que mata Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Oh, rico de amor Hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que mata Com sabor de saudade Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou tão só Amor tão bonito 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 Não é justo nunca mais, quero ouvir da sua voz Juro que não ligo mais, se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Um abraço especial, Azilene Me falou, foi bom demais Inesquecível e especial Ligo e nem me atende mais Chama e soca, caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração, se apaixona por você Não é justo nunca mais, quero ouvir da sua voz Juro que não ligo mais, se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, 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 diz um alô coração Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 diz um alô coração Alô, 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 alô 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 Alô, 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 alô Alô, alô, alô Alô, 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 alô Alô, alô, alô Alô, alô, alô Alô, 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 alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô, alô 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 Alô, alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô